O grande Batedor esta pronto pra, MORTER! PEGA A METRALHADORA! REVEÇADA E ELE ACERTA! E AGORA... Você vai com a minha cara? A culpa foi sua porque eu tava brincando de rebater com a vassoura, aí você veio e falou que me salvaram a sua... Não vai com a minha cara? AGORA TORMA VIVI de mim! TORMA VIVI de mim! O que é mesmo? Fica! 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 Aaaaaaaaaa... Não! Vamos embora! Espite! Não se misture com essa Ela Mais Cis! Mais não! Miseleus! Miseleus! Fas! Me essa droga? O que é? Chegou uma carta pro senhor! Hoje de manhã? Cis! Pra mim? Me dá onde está? Na Inglaterra! Eu só espero que não traga mais notícias! Wagner! Que bosta, hein? Brilândia! É que minha filha tá estudando numa fazenda das tias que fiham! Por Holândia Papai querido, eu passei toda semana tomando Aulas de JAGIM DO COSO FILHO Na epidemia de GRIPE É, Chaves, de gripe Tive uma ideia, procurei minha tia e lhe participei Olha, Chaves, será que não pode ler correndo? Correndo? Claro! Chave Para, para, para aí E como vive sós, eu quero voltar com ele Irá me levar o caca O capató, Chaves Seria bom que viesse me receber na estação Claro que sim Nasce preso que já tá atrasado Quer dizer que aqui vai voltar a morar aqui, Chaves? Tá lembrado dela? Não me lembro Não se lembra da linha Não, se você não percebe o que isso significa Spike Merda nenhuma Espere até que ela chegue e você verá Oi, Chaves Agora eu Quinha Spike Quinha Ah, Chaves, Chaves Olha, olha, você veio sozinha? Meu pai tá lá fofo, trazendo as malas E aquelas malas estão muito Bostas Sem ofensa Bia Chaves Vida Não interessa pra você UUUUUU